Boas pessoal daqui ao Nap e estou aqui desta vez para fazer um vídeo como podem ver no título The Adventure e com o David Gunplays, excuse de estar assim sempre a dizer, estamos no 1.6 e isto vai ser como vocês também veem no título Minecraft Vanilla 1.6 ou seja o mais Vanilla possível E estamos em 1.6, o mal é que estamos sem mods, nós não conseguimos pôr mods, não sei porquê Mas pronto, depois vamos tentar descobrir, então como eu estava a dizer isto é Minecraft Vanilla 1.6, tem cavalos etc, essas coisas todas Também tem zombies, que nós vamos matar Nós não, eu vou-me embora Mas já vês o que é que tem ali no clima se não vai o bônus, só gostava de primeiro, mata os zombies Porquê eu não mexo no Pacific no primeiro dia É que vais me embora assim É melhor Então pessoal, vou só aqui meter no Pacific no primeiro dia, ou seja Na próxima noite já vai estar em coisa Mas tem dia que é para, que assim é um vez melhor Talvez Talvez Barra time set 200 Pessoal, isto é mesmo só no primeiro episódio Nós não vamos fazer isto outra vez Não vamos pôr estes cheats de time set e Pacific Não vamos pôr aqui É só no primeiro dia, por acaso David teve até esta ideia Que é boa Que é para nós conseguirmos depois defender-nos um bocadinho melhor E os mobs Então o objetivo desta série vai ser Ir ao The End E... Ir ao Nether também São os objetivos Desculpe São os objetivos E claro também é apanhar cavalos É quase fazer todos os achievements com o Minecraft praticamente Basicamente E... Vamos também fazer uma coisa que agora é novo para o David Vamos tentar fazer quase tudo Com redstone Por exemplo, portões do Nether com redstone automáticos Várias coisas, pronto Assim dizendo E depois vocês podem deixar aí nos comentários Opinões, coisas que nós podemos fazer Exato Por exemplo O que é que vocês gostariam de ver Pois Então já temos alguma madeira Então vamos Fazer uma craft table Sim sim Eu quero acompanhar mais Que é para termos bastante madara Ah... 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 Dá-me uma branca Não sei como é que se faz espadas Não sabes Ah... Um stick em baixo e duas madeiras em cima Ah... Um stick em baixo e duas madeiras em cima Ah... Ah... ok é assim Ah... ok é assim Ah... ok é assim Os peias Eu... eu quando vejo por baixo das... das coisas Das árvores Parece-me uma raposa Ah... Ah... É uma espécie de modpack Se forem à pasta bin Está lá o modpack Com o forge etc Todas essas coisas Que é para conseguir os cavalos É por isso que temos um novo launcher E também para conseguirmos Ah... Ah... Para conseguirmos Pôr as versões por exemplo 1.5.2 Num novo launcher também Então David onde é que estás? Estou querendo apanhar... Ah... Não estava a craft table Eu não sei onde é que estava a craft table É o pé do spawn quase Isto é bom Estamos numa planície Ou seja Vamos conseguir depois Apanhar cavalos Porque os cavalos opresso Só entram... Ah... só entram Só... só nascem Nas planícies Há uma coisa má Mesmo sepando Já que estamos numa planície Vamos lá Mas depois eu também vou tentar pesquisar depois Como é que se faz as cordas etc Dos cavalos Que é para depois iremos começando a... A domesticar Já que um dos objetivos é também Conseguir cavalos Será que o cruzamento dos cavalos continua a ser como uma polvura? Com o quê? Com uma polvura Não sei Nem se quer ser só cruzamento Pois... É que se não... É que nós temos a... Nós temos a... Nós temos a... Um modpec... Um... Fechamos algo como... Há... Há pouco tempo É uma espécie de lenda de redstone Mas versão 1.k.7 E tem aí o... E é... É a lenda de redstone Exato... Acho que a maior parte aí conhece Por isso... Não vale a pena estar aí explicar E eu estou numa planície E vou pegar ali bobras Porque eu já... Já os vi Já me viste? Não Já os vi As bobras Eu também estou numa planície Estou aqui a... Uma gruta A fazer já a nossa mini gruta Que é para fazermos a casa Porque nós primeiramente Vamos fazer assim a casa Por baixo da terra E depois é que vamos começar a pôr a casa Por cima da terra Pronto Que é para também depois pôrmos os estábulos etc Claro, se conseguimos os... Se conseguimos cavalos Também é bom Por exemplo Se vocês quiserem uma série como antes Deixem aí nos comentários Que eu não há para depois ver se pode ou não Não é não? Exato Em principio posso mas Vai ser um pouco difícil estar a fazer duas séries ao mesmo tempo Mas eu vou tentar Se vocês quiserem Por exemplo Se não gostarem muito desta Exato, exato Se vocês apoiarem Esta série E nós continuamos Se não Começamos a fazer a outra E também se quiserem Comecem já a apoiar a outra Talvez Se vocês gostam aí da lenda de redstone A maior parte conhece e gosta Então É bastante giro É pronto Acho que vai ser Parecido Pronto Já que são os mesmos modos Sua versão é que muda Mas isso também não tem muita influência Por isso Pronto E acreditem, nós dividimos-nos bastante Lá Acho que não somos nós que nos temos divertido É o pessoal aí Sim, olha, já achei cavalos Precisamos de Coisas Precisamos de coisas Precisamos de coisas De selas Oi Por exemplo Por exemplo Se nós o pusermos em cima Ele não pode ficar nosso Hummm Acho que não Eu disse isso mas estava a confundir com o meu creatures A trilogia A trilogia Do minecraft Eu sou o oposto A árvore está segura pela minha cabeça E agora Estou com uma mão Estou com a minha cabeça outra vez a segurar a árvore toda Uau Sou muito forte E agora Magia A árvore não caiu Pois é pessoal, sou muito mágico Muito mágico Ops 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 Não roubei Ok, vamos fazer aqui Hummm Oum Eu já tenho um caval Como? Eu consigo estar a meter coisas na coisas dele mas já não consigo controlar Ah sim Então calma é tudo Mas Não fales, não fales, não fales, espera O meu computador agora anda com uma espécie de problemas de som não sei porquê Ah agora já podes falar, já podes falar Aquilo de vez em quando faço um Ah 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 Não sei porquê, não sei É que eu consigo abrir o inventário do Ok, ok Vais fazer já aqui É no shift e depois no coisa, não é? Se abre o inventário É, não bastarei Sorry Ai Voltas para a minha frente Ah hum Aí, tens-me ao pé de mim Ya Eu disse, estava no meu planifico Eu estava ali ao lado Quase Eu já vou parar agora de escavar para baixo Vou agora escavar para a frente Eu vou dar aqui um corte pessoal E quando tivemos esta pequena casa feita Voltamos que é para o vídeo também não sair demasiado grande Até já Voltamos pessoal Então Já fizemos aqui Ao que parece Ao que parece nada Tch 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 Eu, agora a sério Eu e o David estivemos aqui a conversar Enquanto eu estava aqui a escavar esta mini casa E concluímos que fazemos aqui uma estrutura de casa Aqui fora começamos já A fazer a casa E aqui vai ser A sala dos baús Assim dizendo Porque tem um pouco mais espaço Não tem Tem de espaço como ali Mas pronto Ah É para não ocupar também tanto espaço E nós não nos confundirmos tanto Ah Vai ter também umas escadas para aqui De lado A porta vai ser aqui E as escadas vão estar ali É conforme a construção É É mesmo Também Mal eu parei o vídeo Encontrei logo aqui ferro Espera Aqui ferro É É assim É assim É assim É assim É assim Tens duas Madeiras Ah Ah Está Está Estou Estou Tenta madera É só para acabar de cozinhar aqui o ferro É para fazermos a casa isso Ah Duas Três Quatro Eu mais ou menos vou ser o Entre aspas O construtor É Mais ou menos Mesmo Mais ou menos Não é mais ou menos É assim O napo não se pode cansar A fazer isso Tá Estás parvo Tu és o head stoner Mesmo sério Então Um 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 Let's Um Um Link em baixo para vocês conseguirem a 1.6 pirata Que é a que o David agora está a utilizar neste momento É a 1.6 pirata Oh craqueada É Eu vou deixar aqui Vou só diminuir aqui um pouco do som do Skype do David Podes falar? Sim sim Ok pronto É só para não se ouvir o tch do coisa dele Só por isso Onde é que estás? Dei uma autografia Ah pois é Então quando o David voltar eu volto que o Minecraft Não é rápido já está mucoso É? Ok É só porque as vezes demora um pouco Depois de 20 anos completamente agarrado ao Minecraft Eu consegui fazer escadas E Acabar a casa E O Minecraft do David abriu E pronto É isto Então Eu agora vou entrar Juntos Oh Cucu Ué Ué Le... tra... travada Podes ir ver que está aqui o teu machado aí no banco Eu não tenho mais coisas para cozinhar Ainda é dia Ou já passou um dia uma noite Aqui vão ser os blocos Aqui vão ser os variados E aqui vão ser as armas e a comida Já está A casa está ótima Tem muita coisa Eu tenho uma ideia melhor do que ser dois pisos Porquê que não dividimos a casa ao meio Tipo, pegas neste bloco aqui Depois mete-lhe uma porta no meio Ou em cada lado Mas se for para cavalos Depois há muito pouco espaço Não, não, nós não vamos conseguir tantos cavalos assim Como é que sabes Nós não vamos conseguir tantos cavalos assim O que é que tu disse? Nós podemos conseguir Por isso Achas que vais encontrar tantas Dungeons para conseguir Shells? Ah, pois sim, já não sei Pronto Está aí a tua resposta Ah, mas é só luz de porco Acho que sim Ah, não sei mesmo Se não me engano Digam aí nos comentários Se vocês disseram Eu escuse de procurar Pronto E assim Depois assim também aproveitam E dizem a vossa opinião Qual vocês querem Esta série que vocês querem Esta série que vocês querem Esta Ou com os modos dela Exato Não precisas dizer isso Não precisas dar acentuação Horrível Não, é que eu fui Ah, ok Mas não se preocupem também Isso Vocês escolhem por exemplo Vocês digam se estão a gostar desta Eu continuo a fazer desta Vocês querem que eu também Faça a outra Eu vou continuar a fazer Eu vou acabar esta E depois fazer a outra Ou então tenho que ver o tempo que eu tenho Em princípio vou fazer as duas juntas Porque estamos todos de férias, né? Sim, sim Começo até a fazer a outra Por exemplo, segundo episódio deste No dia a seguir Vou tentar começar a fazer todos os dias um vídeo No dia a seguir Episódio dos modos Ok pessoal, vai ser Vou tentar que seja assim Mas digam aí Se gostaram ou não gostaram aí da ideia Pronto Porque sinceramente aquela pasta é muito boa Dá para uma grande aventura E se calhar, não sei Vai ser um em cada Ou seja, enquanto o David aí Está a fazer a sua casa Vamos ter uma espécie de spawn para uma arena Cada um faz as suas coisas As coisas se quer Primeiro um, depois outro Pronto, vai ser tipo Por exemplo, eu controlo o David Ou mais pessoas, não sei Ainda não sei se vou fazer a série Por isso, digam aí se querem ou não Se vocês quiserem Nós vamos ter uma surpresa para vocês Acredito que vocês vão gostar É a única coisa que eu digo Eu não sei qual é a surpresa E o canal é meu É a surpresa É a surpresa Não Não Ou foi a baixo Até já Depois de meio minuto A continuar a jogar A continuar a jogar Minecraft Vai ser a lenda da redstone E E E E vou tirar o Alcalhas E vou tirar o Alcalhas As primeiras As primeiras 5 pessoas a pôr ai nos comentários Do David Porque E também não dê E também não dê Não dê Não dê dislike E a dislike Então vá Obrigado por assistirem E até a próxima E E E E E